Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo da série o Rei da Arena 0G Hoje teremos a batalha entre Ray Stryker e Rocky Ares E os nossos 10 salves de hoje vão para Beyblade Galaxy, Name, Azuki Gamer BR, 6Ks, Gustavo Bruno Kazer, Blader 9000, The Kings of Sands Pgame, GrainHg e Maria Tereza Bom pessoal, o Pedro Arthur postou um novo vídeo de Clash of Clans no canal Numbgamer dessa semana Dê uma passadinha lá, se inscreva e deixe o seu like O link está na descrição do vídeo Em breve vamos iniciar as inscrições para o nosso segundo torneio Beyblade Combo entre inscritos Aguardem! E aproveite que a batalha ainda não começou para deixar o seu gostei Que isso nos incentiva a fazer mais vídeos e torneios Ajude também a divulgar o nosso canal Grande abraço a todos e vamos continuar com a batalha On the highway of my beatings Oh When I start to lose control I could never let it roll And it's always been the same I just need for you to take my hand and stay Too many times you slipped my heart It's not always the same Oh, it's gonna be a good day When I see you coming down the road Oh, it's gonna be a good day Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Deixe o seu gostei Ajude a divulgar o nosso canal E se tiver alguma sugestão, dúvida, crítica ou elogios Serão sempre bem-vindos Deixe aí nos comentários E antes de finalizar o vídeo Vamos mandar o nosso salve Grande abraço a todos e até a próxima